Música Manaus, Hão, a polícia apresentou o balanço da Operação Fogueira, deflagrada na última terça-feira, 12, e concluída nesta sexta-feira, 15, com 60 pessoas foram presas por envolvimento em crimes distintos, como, homicídio, tráfico de drogas e roubo e 13 adolescentes apreendidos, Em Manaus, segundo a polícia, foram cumpridos 73 mandados de prisão, sendo 22 por roubo, 16 por tráfico de drogas, 13 por homicídio, 4 por estupro de vulnerável e 18 por outros crimes, dos 60 presos, 10 são mulheres. Os 13 adolescentes apreendidos estavam sendo procurados por envolvimento em homicídio, latrocínio tentado e estupro de vulnerável. Segundo Anésio Paiva, uma força-parefa montada pela polícia civil, sob o comando do delegado-geral, reuniu 10 equipes para atuar, exclusivamente, na elucidação de casos de homicídios que estão acontecendo em Manaus. Geraldo Eloy, diretor do DPM, informou que, com isso, a polícia civil está retirando das ruas pessoas potencialmente lesivas à sociedade, com potencial criminoso. Após os procedimentos legais, 50 presos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM, no quilômetro 8 da rodovia BR-174, Manaus, Boa Vista. As 10 mulheres serão levadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino, CDPF, na mesma área da BR. Já os 13 adolescentes serão encaminhados para distintas unidades socioeducativas na capital.